Uma coligação de forças paramilitares iraquianas anunciou este domingo ter recuperado o controlo de Baj, cidade localizada na fronteira norte com a Síria, a oeste de Mossul. Mais um passo da ofensiva contra o último grande reduto do grupo extremista Estado Islâmico. A libertação da cidade foi conseguida com o apoio da aviação iraquiana. Desde meados de maio que as forças leais ao governo iraquiano conduziam uma operação para recuperar dois setores situados a oeste de Mossul, perto da fronteira síria.